A crise do mundo moderno de René Guénon. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí embaixo e comente o que achou. De antemão, vamos lá. Vai vir gente chata para cacete nesse vídeo. As pessoas chatólicas, né? Eu fiz questão de gravar esse livro na mão com Nossa Senhora aqui atrás para espantar esse pessoal pentelho. Não tem outro nome, pentelho. E tem um pessoalzinho afetado, que é o pessoal da seita esotérica, sei lá o quê, que vai falar, não, você não entendeu René Guénon, né? Então assim, de antemão, já quero espantar essas duas pessoas. Para a primeira show de pessoas chatólicas, já estou gravando aqui com Nossa Senhora aqui atrás e vou falar sim de René Guénon. Qual o problema, né? Ah, René Guénon é islâmico, né? René Guénon é maquiavélico. Ele quer islamizar o Ocidente também, né? Enfim, islamizou a Europa, né? Tem tudo isso. Bom, o que eu vou passar aqui são minhas impressões como leitor, né? E isso cabe ao segundo grupo de pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Que são pessoas especialistas, né? René Guénon e que vão ficar falando sempre nos comentários. Você não entendeu bem René Guénon? Você entendeu tudo errado? Tá? Meu amigo, vou te passar minhas impressões como leitor. Capiste? Então, vamos lá. Sendo que o que eu vou ler aqui, o que eu li nesse livro são só impressões de leitor. Eu terminei ele ontem, inclusive, né? E eu devo dizer também que deixei bem claro que foi a primeira leitura que eu terminei até o final do René Guénon, tá? Então, assim, eu já li o Rino da Quantidade, seus sinais dos tempos, só o início, depois eu dei uma pausa. Também li um pouquinho de Oriente do Ocidente e dei uma pausa, né? E me decidi terminar isso aqui, né? Até porque é fininho, o assunto, assim, que mais me convinha no momento, né? Então, vamos lá. Vou passar minhas impressões como leitor. De antemão, eu queria quebrar um estigma, né? Que tem um estigma muito chato, né? Entre pessoas que são católicas. E é por isso que eu até fiz questão de gravar com Nossa Senhora aqui atrás. Porque eu podia muito bem fazer o seguinte, ó. Podia fazer assim, ó. Começar a gravar, né? Mas eu fiz questão de fazer com Nossa Senhora aqui atrás pra quebrar esse estigma muito imbecil. Não pra outra palavra, né? Muito imbecil que os católicos têm do Guénon, né? Então, alguns põem ele como um demônio, né? É uma pessoa que até tem um adagio que usam pra ele, né? Tipo assim, olha, decifra-me ou eu te devoro, né? Uma pessoa que vai te raptar, raptar sua fé, vai te manipular. Francamente falando, eu não posso dizer se sim ou não, viu? Aí eu vou passar minha impressão como eu tive com essa leitura. Não vi nenhuma desonestidade nessa leitura, tá? E olha que eu já li Maquiavel, já li realmente escritores que são desonestes na sua essência, né? Já li até o final também Marx e tudo mais, Engels, né? Então, assim, eu conheço alguns escritores que são realmente desonestos, né? Já li também Sartre, né? Tô lembrando aqui agora, Foucault, né? São pessoas que realmente querem macular a verdade a seu favor, né? Às vezes até pra manipular um grupo de pessoas, uma elite intelectual. Não acredito que seja o caso do Guénon, pelo menos a impressão que eu tive nesse livro, né? Então, assim, católicos, né? Que eu chamo de chatólicos, às vezes, né? Tem um grupo de pessoas que são católicos e são chatas pra cacete. Leia o Guénon, você não vai perder a sua fé por causa disso. Leia um pouquinho, né? Se você acha que tá perdendo a sua fé, então tá bom, dá uma pausa e não lê mais, né? Mas nesse livro aqui, vou passar minha impressão, viu? Achei de uma escrita muito gostosa. Achei de uma escrita absolutamente cativante. É um sujeito que tem bastante conhecimento. Ele confessa algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Guénon é um islâmico, né? Não lembro bem se na época ele já era islâmico, tá? Não sei da biografia do Guénon, ok? Então, na época que ele escreveu isso aqui, na década de 30, se não me falha a memória, ele falou uma coisa muito verdadeira, que somente a igreja católica seria capaz de capturar novamente a tradição pro Ocidente. O que vivemos hoje, né? Hoje, e na época do Guénon já era também assim, não tão massivamente como hoje, mas que na época do Guénon era assim, era o que ele chama de antitradicionalismo, né? Não é uma... Um senso comum que a gente tem hoje é que o Ocidente é cristão, não é isso? A gente fala assim, majoritariamente o Ocidente é cristão. Só que na prática, na sua praxis, no seu modus operandi, a operação ali das pessoas que praticam bem o cristianismo não é bem assim, né? São pessoas que misturam religiões, são pessoas que não são verdadeiramente católicos, não tentam, não frequentam a própria fé, não vão à igreja, não vão para a missa, para o culto, não vão... Então, assim, que cristianismo é esse, né? Onde há essa mistagogia de religiões, esse crentismo religioso. Então, na época do Guénon, ele já reparava um certo tipo de asco que as pessoas tinham pela tradição. E ele já denunciava isso. E com isso, ele chega à conclusão que, olha, só o que poderia salvar o Ocidente seria a igreja católica. Porque ela seria a detentora dessa moral, dessa tradição que poderia ser resgatada no Ocidente. Ele, nesse livro aqui, ele põe muito o Oriente como a impressão que eu tive, tá? Passa a minha impressão que eu tive lendo aqui. Ele põe o Oriente como, assim, um irmão estilo Abel, né? Então, tem Caim, que está querendo ali todo com o seu pecado, sua inveja, sua bagunça mental, né? Que é o Ocidente, o Caim é o Ocidente, né? Ele não usa sinalogia, tá? Parênteses. Ele não usa sinalogia, ok? Então, eu estou falando aqui para vocês. A impressão que eu tive e a analogia que eu estou usando é minha, beleza? Só para não ficar gente chata aí, enchendo a porra do meu saco, né? Então, assim, o Oriente seria como se fosse o Abel, né? E Caim fosse o Ocidente, né? E essa tentativa, né? De tentar, de alguma forma, pedrejar o Oriente, né? O Ocidente tentando macular ali, né? O Oriente. E o próprio Guenon, ele fala assim, olha, o Ocidente está praticamente perdido. Nós estamos vivendo num momento chamado Kali-Yuga, né? Kali-Yuga é um momento em que, nos fins dos tempos, há um ciclo, né? Então, há um verdadeiro ciclo onde a história da humanidade passa por fases. E, na opinião aí do Guenon, a avaliação que ele faz é que nós estamos nos últimos tempos, né? Tempos esses que ele nomeia como Kali-Yuga, né? Kali-Yuga, se não me engano, vem da filosofia Hindu, né? O próprio Guenon, ele é muito uma pessoa que tem essas predileções em estudar religiões mais hindus, né? Em estudar religiões, né? Em geral, né? Eu vejo que ele é um sujeito que tem bastante conhecimento simbólico. Não à toa, se vocês pegarem aí o... Acho que é São João Paulo II, né? João Paulo II, que foi Papa, né? Ele estudava Guenon. Ele confessava publicamente que Guenon era um dos escritores que mais tem conhecimento sobre simbólica no mundo inteiro, né? Então, o João Paulo II, que é santo, chegou nessa conclusão. E, inclusive, fica aí também mais uma alfinetada para os chatólicos, né? Pessoal, pentele pra cacete, né? Com esse negócio de, ah, Guenon não pode ser lido porque é um demônio, ou sei o quê, né? Bem, tá porra, né? Esse pessoal muito neurótico. A palavra certa seria escrupuloso, né? Então, assim, é... O próprio João Paulo II, ele tem um livro, se eu não me engano, é um livro que estava na mesa dele e foi tirada uma foto. Pode colocar aí no Google, Guenon e João Paulo II, talvez aí você ache, tá? Eu já vi essa foto em algum lugar, acho que foi no Facebook, não sei, né? E demonstra, por exemplo, como o próprio santo, ele tem que saber separar o jogo do trigo, né? Ok, né? Só porque algum autor, ele pode estar sendo malicioso, a gente não tem que ler ele, é isso mesmo? A gente está falando de um autor aqui, o escritor René Guenon, que ele influenciou a Europa toda. A gente pode se dizer com uma certa propriedade que a Europa hoje só é islâmica, muito por conta de Xiong, não. Então, ele quis fazer isso e fez, né? O Guenon, islâmizou a Europa. Ele falou que ia fazer e fez. Então, assim, sobre a crise do mundo moderno, né? Então, para a gente não ficar focando só na vida do autor aqui, né? Mas no conteúdo do livro, para quem estiver interessado ali. Eu vi algumas profecias interessantes aqui. Tem uma parte, se não me engano, é neste livro, tá? Me perdoem a minha memória, porque assim, eu li até metade no ano passado e eu terminei esse ano, tá bom? Então, eu dei uma pausa, né? Um intermédio entre o ano passado e o final desse ano e o início do livro, se não me engano. Ele fala ali uma certa tipo de coisa que aconteceu hoje em dia. Ele confessou, em meados da década de 30, que o dinheiro iria sumir. Que é, de fato, isso que a gente está vendo, não é mesmo? O dinheiro, basicamente, a cédula sumiu. Só tem cartão, só tem Pix. É interessante, né? Vocês estão entendendo por que vale a pena dar uma lida no Guenon? Porque há muita coisa que, naquela época, ele já estava notando que já está acontecendo bastante tempo, né? Ou, às vezes, já até aconteceu. Então, aqui, eu gosto de fazer isso com as leituras, né? Eu tenho que fazer isso com mais frequência. Eu vou pegar uma parte que eu achei muito interessante, em que o Guenon, ele... Vou pegar aqui uma parte interessante que vocês vão gostar, né? Que ele fala sobre a questão da opinião, que é uma coisa profética, que também nós vemos hoje, tá? Então, para terminar o vídeo e deixar vocês com vontade de ler, só uma observação, o link vai estar aí embaixo, para você adquirir o livro, tá? Num preço bacana. Então, existe uma certa tendência hoje, que o pessoal tem, de achar que tudo se resume a opinião. Então, você pode notar, não existe mais verdade. Só que eles são concepções, visões de mundo, né? Então, só o que existe é isso. Está resumido na questão de revisão de mundo, como eu vejo, se eu gosto ou não gosto, se eu discordo ou concordo, né? Então, está muito baseado na predileção humana. A questão de descobrir a verdade não é mais uma questão, mas sim de se eu gosto ou não, se a grama é verde, entendeu? Isso é com tudo. Você pode conversar com seus familiares, que eles vão falar, ah, discordo da sua opinião, mas respeito. Essa é a frase que eles usam, né? Totalmente contraditória, porque não tem como você respeitar aquilo que você automaticamente não admira, né? Como é que você vai respeitar uma coisa que você está discordando? Se não admira o que ele está falando, então, onde é que há respeito nisso? Não há. Há uma confusão de palavras, né? Chamada tolerância. As pessoas, às vezes, toleram pessoas que estão erradas. É isso que acontece na prática, né? Então, sobre o Guénon, para a gente não fugir muito do assunto, ele fala o seguinte, né? Sobre a opinião. Página 78. Abre aspas. É ainda o individualismo que introduz em toda parte o espírito de discussão. Então, preste atenção. É muito difícil dar a compreender aos nossos contemporâneos que existem coisas que, por sua própria natureza, não se podem discutir. O homem moderno, em vez de buscar elevar-se à altura da verdade, pretende fazê-la descer ao seu nível. E é, sem dúvida, por isso que tanta gente, quando ouve falar de ciências tradicionais, ou mesmo de metafísica pura, imagina que não se trata isso, senão de uma ciência profana, né? Entre aspas, e de filosofia, né? Então, no domínio das opiniões individuais, sempre é possível discutir, pois a ordem racional não é ultrapassada. E, por não se fazer apelo a nenhum princípio superior, chega-se facilmente a encontrar argumentos mais ou menos válidos para defender tanto o pró quanto o contra. Pode-se mesmo, em muitos casos, prolongar a discussão indefinitivamente, sem se chegar a conclusão alguma. E é assim que quase toda a filosofia moderna não é feita, senão de equívocos e perguntas mal feitas. Longe de responder as perguntas, Como seria comum supor se a discussão, no mais das vezes, limita-se a deslocá-las ou, se não, a obscurecí-las ainda mais? O resultado mais habitual é que cada um, esforçando-se para convencer seu adversário, se apegue mais do que nunca à própria opinião e se feche nela de modo ainda mais exclusivo do que antes. Então, ele vai fazendo essa investigação, ele vai chegando mais fundo, em relação a por que essa busca da verdade foi abandonada. E eu acho interessante também, que mais tarde ele fala também, ainda na sucessão de parágrafos, que a apologética, a necessidade de hoje em dia a gente adotar uma apologética, que é a defesa da fé, nada mais é do que uma crise da própria fé. Porque a necessidade que tem de defender a própria fé demonstra que há uma crise geral de pessoas que não mais creem em Deus. E por isso precisa ser justificado através de um método chamado apologética. É isso. E outras reflexões interessantíssimas, como da democracia, de como que a democracia, essas aqui são as palavras dele, tá? Por que não? Como a democracia é uma demonstração clara de que toda uma civilização está imbecilizada. Afinal de contas, não há como você dar poder a alguém que não tem poder. Então assim, quem está no poder? Ah, o povo. Ok, então por que o povo não está governando? Em tese, a gente escolhe representantes maiores do que a gente para governar lá. Ou seja, não é a gente que está governando, é alguma autoridade que a gente escolheu. E isso dá a entender dessa forma que a gente está no poder, nós, povo. Então assim, ele fala que a democracia é uma forma de poder, inclusive, absolutamente, onde há uma crise intelectual na civilização, que adotou esse poder de democracia. E hoje o que a gente mais vê são os países adotando a democracia. Eu me fojo do conhecimento agora de algum país que não seja adotado pela democracia. Eu sei que existem alguns países até hoje que adotam a monarquia e tudo mais. Mas se vocês lerem o livro de Platão, há esse tipo de degradação que é gradual. Vem lá da aristocracia, aí depois você vai diminuindo a forma de poder, tudo por conta... Platão bota muita culpa nas mulheres, porque elas são detentoras da educação. Afinal de contas, são elas que educam os nossos filhos, ou seja, as nossas gerações. Então assim, o filho vai querer, por exemplo, ao invés de ser aristocrata, ele querer ser o... Me fujou aqui na cabeça o nome, né? Da pessoa que... Acima da monarquia. Bom, me fujou aqui a cabeça. Mas vocês sabem as formas de poder que existem, né? Monarquia, oligarquia, enfim, me fujou aqui na cabeça. E por último, chega nesse ponto térreo, que a gente chama de democracia, que nada mais é que, vamos dizer assim, a tirania da maioria, né? E a maioria, pela sua própria definição, é imbecil, né? A maioria das pessoas são burras. Já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra, né? Então, é muito interessante esse livro, tá? Recomendo que vocês leiam e parem de ser chatos, escrupulosos, vocês católicos. Puta que pariu, bicho. Eu aposto que vocês são tão escrupulosos que só que eu falar palavrão aqui tá dando estilique, tá querendo sair do vídeo, ai, tapando os ouvidos. Deixem de ser pessoas anormais, pelo amor de Deus, cara. Deixem de ser pessoas anormais, seja um pouco normal, vai ler. Você não vai ser o islâmico porque ele fez uma leitura. Só você lê com o pé atrás. Se você tá com o pé atrás assim, lê com o pé atrás. Então, né? Fazer o quê? Lê com o pé atrás, achando que ele vai te islamizar. Me dá uma olhadinha aqui, né? Pare de ser imbecil. O imbecil, pela própria definição, é isso. Ele fica fechado nessa bolha. A definição de idiota é isso, né? A pessoa que fica presa no seu próprio umbigo e só quer ler livros que convêm na sua própria fé ou que convêm na sua própria opinião. Lê com pessoas também, né? Como eu tive que ler, Marx, Foucault, Sartre. São pessoas que descem o cacete no cristianismo. Eu tenho aqui a obra completa do Freud. Sempre desceu o cacete no cristianismo, entendeu? Então, assim, vocês têm que ler isso para entender a origem da merda que estamos hoje. Vocês têm que ler isso para entender a origem do porquê. Breve parênteses antes de fechar. Não recomendo a leitura de Guenome Livre, tá? Eu acredito que ele é um autor que exige um certo tipo de bagagem intelectual. Se você nunca leu nada assim de filosofia, de cultura, de história, até mesmo de política, mais principalmente de literatura clássica, você não consome nada. Não recomendo começar por aqui, senão acho que você não vai entender muita coisa, não vai ter muito proveito, tá? Para leguer não, tem que ter uma certa bagagem. Até mesmo maturidade espiritual, viu? Embora eu esteja brincando aqui com vocês e tudo mais, né? Exige pessoas que tenham a fé muito fraca, né? Que tenham um catolicismo muito fraco, né? Que tenham um cristianismo em si muito fraco, tá começando agora, começando. Não, para essas pessoas estão falando, então não leia, não leia não, pode esperar, né? Não vai sair voando o livro aí, né? Vai sair voando e você vai perder a oportunidade, né? Tá bom? Então fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo.